A minha filha era uma pessoa, é, eu digo sempre é, era, é, muito especial, é a pessoa mais bondosa que eu conhecia à fase da terra, era única, tinha uma bondade, era generosa, não era materialista, era uma menina incrível, a melhor filha que começasse a existir, e eu tive a melhor filha, eu sei que as outras mães vão pensar o mesmo, e é normal, faz parte, mas eu tive uma filha exemplar.